Não quero peira, uva, massa, vaca, chiqueira, caque Não sou de lá, não sou daqui, só um caque Não sou surf, não sou surf, só um caque Não vou a pé, não vou de trem, nem de taxi Vou de caque Não vou a pé, não vou de trem, nem de taxi Vou de caque Não vou a pé, não vou de trem, nem de taxi Vou de caque Tomando caque, fora aí, fora aqui Com a língua, com a boca, mas eu adoro a minha roupa No meu peito, no nariz, o caque tão sexy Não vou a pé, não vou de trem, nem de taxi Vou de caque Com a língua, com a língua, com a língua, com a língua